Olá, doutores! Voltamos. Boa noite. Tivemos uma pequena falha técnica, mas estamos tentando solucionar para a gente conversar com a Mari. Espero que todos vocês estejam pacientes hoje. Sejam bem-vindos novamente à nossa live. Vamos ver se a gente consegue conectar agora com a Mari e entender um pouquinho sobre o processo de controle e como é que foi as etapas que ela passou. Aí, conseguimos! Oi, Mari! Tudo bem? Oi, tudo bem! Que bom que a gente conseguiu. Me deu até uma ritmia aqui. Está me ouvindo bem, Mari? Estou. Cadê as crianças? Aqui. Deitado, dormindo? É, onde está? Um dedo está aqui. Nossa, não estou brincando. Show, Mari! Como é a primeira vez que você está participando, eu vou te explicar mais ou menos como é que vai funcionar para as estruturas também entenderem. A gente vai fazer um papo aqui, um bate-bola. E eu vou estar te trazendo algumas questões para entender como é que foi o teu processo de transformação. O que foi que aconteceu? Como é que era a Mari? Como é que hoje ela é? Quais são as perspectivas do futuro, sonhos e etc. E eu queria saber primeiro de onde é que tu é, Marley? Você é daqui de Belém do Pará? Tu me conhece ao vivo e a cores? É, eu sou de Rio de Janeiro e de Santana, Bahia. Show! A gente nunca se viu, gente. Isso aqui é mais um ponto muito importante. Não é necessário eu estar presente na rotina do doutor ali, ao vivo. Mas eu estou presente de outras maneiras que são importantes que o processo acontecer. Quantos alérgicos você tem, Mari? Quantos pequenos que te dão esse desafio? Dois. Dois? Um de dois anos e o outro tem cinco. Tem raça, teus meninos? Um é, aliás, a ápice e o outro, o de cinco anos, tem raça definida. Virar latinha gostoso, o look. Isso. E assim, Mari, eu quero que eles entendam um pouco da tua história, né? Eu já conheço a tua história. E eu quero que tu conte um pouquinho aqui como é que estava a situação de vocês quando tu me encontrou. Qual era a situação que tu tinha chegado? Até que ponto tu chegou? E como é que os meninos estavam? Quando eu encontrei, na questão do menor, que é o Lhasa Apsom, ele estava no início. E aí foi diagnosticado por um clínico, né? Não foi um dermatologista, não foi um dermatólogo. Aí ele falou que ele era atópico. E aí ele disse que ia começar, ele queria começar com medicação, só que eu falei que não me interessava. E aí ele começou com xampus. Aí deu certo, como estava no início. Aí ele começou com xampu, e aí foi diminuindo, aí está o que não ensinava as outras partes. Mas só o que ele passou, deu uma aliviada. Não ficou bom. Mas para o que estava, foi muito bom. Já o do fundo, que fica mais no que tal, ele não estava nada bem. Aí ele já receitou os medicamentos. Receitou corticóide com antibiótico. Só que, porque eu não tinha condição de dar o papel, ele disse que tinha que ser isso. E aí eu não aceitei também, falei que não queria dar a ele isso. Ele já tinha cinco anos, já começando a dar. Ele disse que ia tomar pelo resto da vida, explicou tudo certinho. Só que aí eu comecei a procurar, me estraguei informações a respeito disso. E aí eu encontrei a senhora, o outro estava mais ruim. Então foi mais difícil, foi mais demorado. Mas não chegou a tomar remédio, nenhum dos dois. Nunca tomaram remédio. Tu ficou restrita às medicações tópicas, né Mari? Xampu, exato. Isso foi. Aí o xampu, não cheguei a dar. Primeiro deu a chance, né? Procurei um meio que fosse uma qualidade de vida para eles. E aí eu encontrei. Encontrou. E assim, o Luke que era o mais intenso, ele tinha todos os sintomas, né? Era pele ruim, escura, queda de pelo. Eu lembro que as patas dele também eram bem. Isso, as patas muito ruim. Ouvidos muito ruim. Chegar a tapar. Aminar muito, muito, muito ruim. Era bem brava. Exatamente. Porque já vinha muito tempo. Já tinha questão de quase dois anos que ele tinha apresentado os primeiros sintomas na pele. Só que eu nunca dei remédio. Então só ia piorando, piorando. Já o de dois anos, eu descobri a senhora já... Ele estava no início. Por isso o dele foi mais fácil. Foi mais rápido, né? Depois vocês vão ver, gente. O filho da Mari tem o pelo mais lindo do mundo. Não tem ideia. Mais lindo. Então, o que foi que eu te falei, Mari? Tu escutou o veterinário 1 aí, decidiu que não queria. E o que foi que eu te falei nesse meio tempo aí? Que falou assim, não, ela pode ser uma alternativa pra mim. O que foi que chamou a tua atenção? É, o que chamou a atenção foi falar que a gente tinha como ter o controle em nossa mão e não ficar apegado nos medicamentos. Era tudo que eu queria. Porque eu já tinha a consciência que cura não tem. Mas que a gente pode dar o controle. O controle é tudo. Que eu estou vendo aqui já há um ano. O controle é tudo na nossa vida. Então eu achava que não era possível. Mas eu tinha um socodil lá uma fé, né? De que poderia ter alguma chance pra eles, né? Porque não é nada fácil pra eles também. Porque a gente sabe que melhora de um lado, mas depois vê o efeito rebote, pior. E não tem paz nem ele, nem a gente. Aí fica aquela confusão. Aí quando o tutor não sabe as informações necessárias, realmente é frustrante, né Mari? Lembra como é que era antes? Quando atacava a crise e tu não sabia o que fazer? Desespero total. Desespero, chorava, ansiedade. Ficava triste, preocupada. Morrendo de pena, vendo os dois comer. Porque o Marley, ele não era tão intenso, mas ele já estava lambendo as patas constantemente. Já tinha acabado os pelinhos. Quando eu conheci o Viva Mepete, ele estava nessa fase. Só não estava na fase de cair pelo, ter muito no corpo, mas ele já estava na fase da mão. Por isso que eu procurei. Já tinha começado, né? Isso, já tinha começado. Imediatamente, logo nas primeiras semanas do tratamento, feito por indicação sua, ele logo parou. Só de cinco anos que demorou. Eu ia te perguntar exatamente isso. Hoje, se tu soubesse dessa realidade, tu tinhas começado bem antes, até antes mesmo de ele ter começado a primeira crise? Com certeza. É muito mais rápido, né? Com certeza. Muito mais simples. Muito mais simples. Quando a gente vê que isso está bem, a gente já sabe o que te guerra e já age. E consegue não produzir ali pra frente, ela fica ali mesmo. Não vou dizer que a gente não vai ter o problema. Vai ter. Mas a gente vai ter na mão o controle do problema pra qualquer problema. Seja crítico, seja médio, seja início, seja médico. A gente tem na nossa mão o controle. Sem precisar pagar pra receita, porque é tudo caseiro mesmo. Hoje eu tô aqui te guerra, tá bem mais simples, né? Financeiramente. Tá. Tá. Muito simples. Aproveitando que tu tem dois que estavam em estágios diferentes, tu consegues perceber hoje, falar, enfim, que é bem diferente quando o animal tá numa fase leve, numa fase crítica, que exige uma paciência do tutor em fases diferentes. Tu concordas com isso hoje? Com certeza. Isso que eu ia falar agora, porque não adianta a gente saber o que fazer e a gente fazer e quando ele melhorar um pouco, deixar de fazer. Até hoje, eu não deixei de fazer nada do que eu aprendi. A limpeza da casa, com critério, com aproveite. A limpeza da casinha dele, da cama, de 15 em 15 trocar, se tiver ruim, de semana em semana, toda semana tirar. A limpeza dos brinquedos dele. Tudo. Não deixo de fazer nada. Se fizer, pode esperar que vai vir. Então, a gente tem que continuar. É um caminho que a gente nunca vai parar, mas também eles nunca vão chegar àquele ponto de novo. Eu nunca mais vi uns cachorros, nenhum dos dois, com eu e três, a viva bem perto. Nunca mais eu vi. Lume pode se dizer, nunca mais teve nada. Já Marley dá umas passadinhas, porque Marley é a picada, né? Então, formiga, como é que eu vou controlar? E meu parceiro, eu sou cheia de remédio de formiga. Eu vou comprar um remédio de formiga, trato o jardim, pra evitar. Mesmo assim, quando ele sai pra rua, às vezes ele deita, porque ele asapso gosta de deitar, a formiga vai lá e morde. Aí morde ali, aí já é aquela coisa toda. Mas eu já tenho meu kit guerra, já vou em cima. Deixa eu ir ali naquela morrida. Não dá margem pro problema acontecer, né? Pro problema crescer. Falando de tempo, Mari, tu consegue te recordar quanto tempo tu levou pra ver os primeiros resultados do Marley e do look? A gente sabe que foi diferente. Mas os primeiros resultados... Aquilo que tu viu se rola, né? Há uns 15 dias, na constância, ele tomava 3 bans na semana, o look. Ele tomava 3 bans, eu hidratava 2 vezes ao dia. Eu entrei com as medicações todas, que a senhora falou, de dentro pra fora, que eu vi um resultado muito mais rápido, como a senhora falou, é verdade. As medicações, elas fazem a diferença, né, Mari? Faz toda a diferença. Não é só passar o shampoozinho ali, não só o chazinho. Não dá. Tem que cuidar de dentro pra fora, que também é importante. E já no Marley foi bem rápido. Marley foi questão de umas 8, uma semana só, Marley já saiu. Marley já resultou, não lembia mais. Marley foi bem rápido. Marley foi bem rápido. Bom, que bom. E assim, de lá pra cá, tu tem uma ideia, assim, de quantas crises eles já tiveram, assim, que te arrancou os cabelos, que tu ficou surtada? Nenhuma. Nunca mais tive, nunca mais tive. Independente se as crises acontecem, agora a ansiedade foi o chamele. Isso. Aí é isso que eu ia falar. Aí comprei um pequeno interativo, que o curso lá patrocina pra gente. Faço o adestramento dele, que é muito dos dois, que é muito importante. Isso é um conjunto. Não adianta a gente só comprar o shampoo, fazer o chá no início, porque ele tá desesperado, porque o cachorro tá todo pelado, porque o cachorro tá feio, o cachorro, como diz a sala, igual um pão de chão. Não adianta a gente fazer isso só no início, quando o cachorro se recuperar, deixar, porque volta pior do que tava, porque a gente deixou, a gente negligenciou. Eu converso sempre com algumas doutoras do curso, que a gente se torna amiga, e elas falam, ai, como você consegue? Eu falei, determinação, força e coragem. E não pirar. Respirar e não pirar. Sempre que eu posso, pode ser uma hora da manhã, mas aquele dia não fica sem fazer. Eu não deixo sem fazer. Eu sei que isso faz todo o tempo. Eu deito na cama e falo, ai, meu Deus, não hidratei a criança hoje. É. Vou levantar aqui. Senão, o processo vai tomando uma proporção muito grande. Ai, Mari, eu fico muito feliz. Olha, e assim, eu quero comentar mais um detalhe. Gente, a Mari, ela trabalha com animais, com uma área de bonitosa. Ela é uma profissional dessa área. E teve um bônus essa capacitação, né, Mari? Como é que é lidar hoje com os teus clientes? Porque tu atende clientes que tem condições de pele, né? Isso. Exatamente. Na questão, como ele ia pro pet shop e voltava pior, todos os dois, principalmente o Luke, voltava pela hora da graça. Ele voltava toda vez que ia pro pet shop. Ai, eu vi que eu precisava aprender pra cuidar deles em casa. Então, eu fiz o curso. E aí, esse curso hoje, eu posso estar trabalhando nessa área também. Então, os clientes, eles, quando eu chego pra dar banho, eu consigo ver, né? A gente é outra pegada, totalmente diferente. Olhou já pegou. Olhou já abriu. Olhou já abriu. Olhou já abriu. Olhou já abriu. Não passa nada. É, não passa nada. Como é que você sabe? Eu vou explicar a minha história, por que que eu sei. E aí, eu consigo orientar elas qual o melhor caminho, o que não dá, o que fazer pra descobrir se é alimentar, se é a picada, se é as duas, se ele é atópico ou não. Então, eu consigo orientar essas pessoas que já não sabem mais o que fazer. Eu tenho vários. Tem uns três que eles têm problemas não atópicos tão graves, mas tem problema. Um é alimentar, outro é a picada. E um é alérgico, assim, a ácaro, a grama, porque eu, junto com ela, descobrimos que aí, se ela cortou, e eles hoje, eles vivem controlados, sem elas gastar nada. Eu mesmo... Qual é a minha sensação de estar orientando outras pessoas, Mari? É muito bom, porque é a mesma sensação que eu senti, né? Eu sei como é que a gente fica ansioso. É muito ruim. Quando coço uma orelha, a gente vai ficar desesperado. Eu sei o que a gente sente quando a gente vê isso, porque eles não dormem bem, eles não comem bem, eles não conseguem pegar peso, porque Luke, ele aumentou oito quilos depois que ele se recuperou. Ele estava bem magro. Marley também. Marley aumentou, porque a médica já estava mandando fazer dieta com ele. E Luke, ela já falou que vai fazer dieta. Então, quer dizer, eles não comiam bem, eles não viviam bem, eles não queriam brincar. Luke hoje brinca, pega a corda. Ele quer, ele vem, ele olha pra gente, ele vivia triste, apanhado, muito sofrimento mesmo. E o Marley, como foi no início, não chegou a sofrer tanto. Mas o Luke, ele sofreu muito. Quase dois anos sem saber o que fazer. E olha que o Luke, ele é do lado de fora, né? Isso é. As pessoas têm o preconceito de, ah, o meu animal, ele é lá do quintal, ele dorme lá fora. Não dá pra controlar, porque tem jardim, tem terra, tem não sei o que. Dá pra manter uma higiene no teu animal, no ambiente que ele tá. Dá totalmente. Eu fechei o acesso de, exatamente, o Luke, ele tem alergia a grama. E eu tive que fechar um acesso onde dá as plantas, porque ele ia pra lá e ele nunca ficava bom. Sempre aparecia na barriga. Ele passava pelas plantas. Debaixo das patinhas dele, aparecia sempre. E eu nunca conseguia ter, assim, o controle como eu tive hoje. Hoje pode olhar ele todinho, se ela não baixar nada mesmo. Eu fechei o acesso, eu descobri que era isso. Porque eu falava, não é possível. E também quando eu passeava com ele, eu deixava ele pra grama, que ele gosta muito, ele gosta de mato. E ele cavava areia assim, entrava no quintal. Então era tudo isso, tava prejudicando ele. Aí eu cortei esse acesso, Luke hoje não tem nada. E era isso. Então se eu... Eu não ia descobrir. Por quê? Porque os veterinários, eles só querem dar o remédio. Eles não explicam pra gente, olha, vamos ver se é alimentar. Na verdade o meu nem falou alimentar, foi logo dizendo que era atômico. Coisa que ele não podia fazer, porque não sabe se é atômico. Porque são iguais. É as mesmas reações, se coçando, sem parar. Perimento, a pele, a pele, a pele, a limbre, a patinha, tudo. Se ele tinha alergia a cenoura, o Marvin, né? Descobri. Ele tinha alergia a cenoura. Então eu adestrava ele com cenoura, por isso que ele não controlava. E eles não me falaram isso, só mandou, queria passar remédio. E aí quando eu tomei o curso, aí ó, abriu a minha mente. Eu tenho que observar todos os lados. Eu tenho que ver se é alimentar, se é aplicada. O que é que tá acontecendo com ele. Então não adianta a gente só ficar no desespero de querer solucionar. A gente também tem que aprender a gente mesma pensar e ver. Porque a doutora tá aí, não pode estar aqui no dia a dia dentro. Quem sabe o dia a dia, o que é que ele faz? Pra onde ele foi? Que caminho ele pegou? Ele entrou na casinha, ele não entrou? Ele deitou numa caminha diferente? Ele foi num tapete? Ele saiu de casa? Foi pra um parque? Por que viu essa coceira? E no dia que ele começa a coceira, eu sei. Eu sei o que foi. Eu posso identificar o que foi. Tu precisaste de algum teste alérgico pra descobrir isso, Mário? Não. Foi tudo análise tu, em casa. Tudo análise aprendido no curso, exatamente. E ainda analisa dos outros tutores, porque tu é dessas. É tutora classe A. É. E ainda há outros tutores que não conseguem ver qual é o melhor kit guerra por dedos. Qual é o melhor kit guerra por dedos. Uma vez capacitado, tu não consegue olhar pra nenhum animal. Ele pode estar passando lá do outro lado da rua. Se você ver uma área que tá escura, uma área que tá vermelha, uma pata inchada, já fala, ei, não dá pra dar uma hidratada aí nessa pata, ei, ei. Isso, ei. Tenta esse chazinho aqui, ó, como quem não quer nada. Então a capacitação, ela traz essa expansão, né? A gente acaba virando analíticos gerais de tudo, de todas. Isso. E assim ajuda. Olha, a Mari, ela conseguiu ajustar isso dentro da profissão dela. Eu tenho uma outra Mari, a Mari. E ela abriu uma loja online. A Mari, tu conheces, né? Ela abriu uma loja online pra animais alérgicos, produtos de animais alérgicos. Então o programa, ele capacita de tal forma, ele abre o olhar do tutor de tal forma que surgem tantas possibilidades que nem eu imaginava. Te juro que nem eu imaginava que ia chegar tão longe. Tão longe. Mas essa sensação, ela é muito gostosa, né, Mari? Como é que tu te sente, assim, com essa sensação de dever cumprido? A primeira vez que tu sentiu a sensação de dever cumprido, como é que foi? Ah, foi muito bom. Foi uma reação. Porque, na verdade, eu já vinha pedindo a orientação de Deus há muito tempo. Porque é algo que a gente fica sem saber. Porém, quando a gente não conhece esse curso, a gente pensa que o caminho é só o primeiro. Embora a gente não queira, porque sabe da consequência. Mas quando a gente vê que o que tá falando realmente dá certo, é uma sensação que a gente quer espalhar pra todo mundo. É uma sensação muito boa de você ver ele bem. Ele não tinha o sinal, ele mesmo, ele sendo todo peludo, ele não tinha os pelos dos olhos. Hoje, ele tem, ele nunca teve, ele já veio pra mim, quando eu comprei, né? Ele já veio com esse problema. Não sei se foi da doença do carrapato, que quando eu comprei ele, ele veio com essa doença. Eu não sei o que foi, eu sei que ele já veio todo peladinho. Ele não tinha o pelinho daqui, não tinha. Então, eu nunca consegui ver ele perfeito como ele é hoje. Tanta cavalinha, né, Mari? Tanta cavalinha, é. A Mari é a prospectora da cavalinha no oitava dia. Exato. É quase o sobrenome dela. Cola na cavalinha. Vamos lá, da cavalinha. A cavalinha é boa demais. Bom, e assim, tu achas que hoje, pensando hoje, que o preço que tu pagaste pra entrar no programa foi muito alto? Não. Tu consegue se entender que foi um investimento? Dois meses de tratamento com o copel, é o preço que você paga o curso. Que você vai ter vários benefícios, de várias áreas. Você aprende coisas que você não sabe, como um banho bem dado. Aquela parte que lá no curso ensina de chaguar bem. Eu não sabia. De molhar bem antes, que você pega pra cada parte, você coloca tipo uma moeda. Eu não sabia. E realmente faz toda a diferença, porque você sabe que passou aquele remédio, aquele remédio, aquele shampoo no corpo todo dele, né? A importância de você usar ali aquela hora, dos 10 minutos, pra sovar o dente, pra limpar a unha, pra escovinha. Eu nunca tinha limpado e realmente a unha que eu limpo dos clientes, que nunca limpou, porque o pet não limpa. Eu limpando, eu vejo que... Porque eles lembrem, né? Aí fica aquelas costasinhas. Então, as próprias estruturas deles, eles me perguntaram, perguntam o que é que eu faço no banho? Porque os cachorros nunca chegam assim a ficar controlados e mesmo porque eu mandava parar os remédios. E aí eu já pego, já indico as lelés, indico os outros que eu sei, que eu conheço. São dois queridinhas, né, Mari? Exato, é. Eu já dou um toque pra ajudar pra poder a pessoa ter o mesmo benefício, né? Que eu tive. E se quiser aprofundar, eu indico o curso. Quer aprofundar mais, tem que se capacitar. Mas... O investimento foi bom. Beleza. Então, tu tem dois pequenos alérgicos. Tomou muito o teu tempo te capacitar? Não. Eu já assisti o curso todinho, duas vezes. Olha aí. Toma muito o teu tempo, a rotina deles? Tu acha que tu tem muito trabalho com os meninos? Ó, o Marley, eu tenho porque ele tem o pelo rachando no chão. Porque eu quero. É porque eu gosto. Mas... Já o outro, não. Porque o pelo é mais curto. Apesar dele ser virar lata, ele é misturado com o pulo. Então, se eu deixar, ele também fica todo peludão. Só que como ele é grande, aí gasta muito produto. E a gente sabe que mesmo sendo... Sem ser... Sem ser... Aquelas medicações caras, também é um tubinho de 200, né? E 60 ml. E não dura muito. Então, se eu for deixar ele grandão, cheio de pelo, não ia compensar. Então, o outro não dá tanto trabalho. Mas o Marley, tá... O Marley, tá... Em sentido de... Em sentido de estética. Mas de cuidado, não. De cuidado, não. Porque a gente pega na rotina, a gente vê o resultado é tão bom, tão gratificante, que o trabalho nem... A gente nem pesa o trabalho que dá. A gente tem prazer de hidratar ele, que a gente sabe que aquela hidratação ali vai patrocinar ele. Não vou até crise. A gente tem prazer de lavar os brinquedos dele. Tem prazer de trocar o forminho da caminha dele. Porque só isso... É só isso pra ele ficar bem? Eu faço isso 10 vezes. Se precisar. Não acho trabalho nenhum. E eu cuido de dois. Hidrato grande todinho. De um óleo... Uma unha. Todos os dias eu olho. Cada caroço novo que aparece, que apareceu, a formiga morder, eu vejo. Não passa nada de desperceber. E todos os dias eu faço análise. Eu não faço no dia de tomar banho, não. Eu faço todos os dias. Por isso que eu posso dizer pra senhora que nunca mais eles tiveram crise. Nunca mais vai ser despercebida desse jeito. Nunca mais na sua vida. Nunca mais na minha vida. Nossa, Mari. Essa live foi melhor do que eu esperava. Olha. Tu trouxeste mais do que eu esperava ouvir. Eu acho que falaste tudo que todos precisavam ouvir. Tu quer dizer mais alguma coisa? Quer finalizar de alguma maneira? É, vou finalizar falando assim, que a gente tem que ter... Porque assim, a gente fala assim, ah, é muita coisa. Porque a gente tem que cuidar da parte. Assim, é o que eu vi, né? O que eu pude ver das dificuldades de tutores. Que também passa pela mesma coisa, ou até pior. Eles pensam assim, que tem que dar... Botar a coleira, né? Por causa dos mosquitos. A gente tem que dar o bravex. A gente tem que estar dando o vermífio. Como a senhora explica lá muito bem nas aulas. Coisas que... É assim, se a gente não fechar os três pilares, não adianta. Então, tem pessoas no curso que falam, ah, eu não tô conseguindo. Como você conseguiu? Eu não consigo. Quando eu vou ver, não tem nem três pilares fechados. Nem três. Não vai adiantar. Tem que sair pra passear com ele. Não tem que deixar ele estressado. Por exemplo, se algo que ele tem prazer, você senta ali, joga uma bola, pega um brinquedo, faz uma interação. Não faz uma interação, que é o pilar que eu acho principal. Porque eles não vão ficar estressados. Se eu passo um remédio nele, eu sei que eles vão ficar querendo enfregar pra tirar. Quer que eu faça um remédio? Porque a senhora falou, vou passear. Quando eu voltar, tá tão cansado, que eles nem bolam mais. O remédio já secou, ele se distraiu, brincou na rua, tá com o remédio dele lá. Então, assim, se não fechar os seis pilares, não adianta fazer um curso que você vai aprender tanta coisa boa e não aplicar. Chegar no meio do caminho, ah, ele voltou tudo de novo. Voltou porque você deixou alguma bercha aberta. Porque se fechar os seis, eu posso falar com toda certeza, não volta nada. Não, o espelho que nasceu nunca mais caiu, a sobrancelha que voltou nunca mais caiu, as patinhas que voltou as unhas, a unha fica ruim, toda assim debilitada, a unha volta forte, porque você toma os ômega, você toma o suprimento, você toma cuidado, se você fecha todas as portas, o seu cachorro fica no controle com pouca coisa. Show de bola. A questão está no tutor, não está no animal. Está no tutor. A gente tem que parar de focar um pouquinho, 100% no animal, e focar em como, as nossas atitudes, como é que a gente está agindo com eles. Exato. Porque muitas pessoas começam naquele vigor, naquela coisa, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, depois vai relaxando. Porque eu sei, porque eu converso com muitas meninas, e eu pergunto, mas você está fazendo isso? Ah, Mari. Eu chego cansada, eu falo assim, então não vai ver. Eu também fico cansada, eu ainda trabalho, estou bem cachorro, que não é fato. E eu chego, eu cuido com todo o prazer dos meus. Eu não negligencio os meus, porque eu estou cansada. Se eu for negligenciar os meus, porque eu estou cansada, eu não vou ver resultado, do que eu aprendi. E vai voltar tudo para estar casada. Só depende da gente. Só depende da gente. Só depende da gente, se eu tenho certeza. Se eu sei que ele não pode ir para a grama, caça um pouquinho, não, nem um pouquinho, ele não encosta na grama. Porque se ele encostar, ele vai começar a se encostar. E aí vai tudo de novo. É verdade. Ai, Mari, obrigada, eu adorei o nosso papo, foi muito esclarecedor, foi muito revigorante para mim, escutar novamente a tua história, agora de um outro patamar, a gente conversou mais lá no início, quando estava começando o processo. Agora com quase um ano de capacitação, tu estás lá em cima. Um outro ânimo, um sorriso no rosto, mas aquela testa engilhada, aquela cara sofrida, aquela olheira que não dormiu. Preocupada. Preocupada. Não, mas é isso. Olha, foi um prazer conversar contigo, muito obrigada pela participação. Essa é a nossa mensagem final, tutores, a capacitação é o único caminho, e é assim que a gente tem que controlar os nossos pequenos, mudando as nossas próprias atitudes. É, Beijo, minha vida, beijo nas crianças, e tchau. Obrigada, E aí, tutores? Quem gostou? Quem se sentiu revigorado com a história da Mari? Aqui a gente não está para falar o que foi que ela utilizou especificamente. A gente até citou aqui uma cavalinha, a santa cavalinha, para o crescimento de pelo. Mas essa live é para mostrar para vocês, não depende de ninguém. Depende só do tutor. Olha só que maravilha. Já pensou? Tudo isso que aconteceu na tua vida até agora, esse estresse, essa frustração toda que aconteceu até agora, mudar da água para o vinho, e isso tudo só depende de você? Isso é bom demais, não é para ser verdade? Então, está aqui. A Mari veio contar e outras tutoras vão vir ao longo dessas duas próximas semanas contar para você como é o processo de transformação. Então, meu tutor, eu quero te dizer que eu estou desde a semana passada trazendo conteúdos para você para abrir a sua mente. Viu a Mari falando? Tem que abrir a mente, tem que expandir, tem que pensar fora da caixinha. Você não está pensando. Alguém está pensando por você. Quem está te dando a dica, está pensando na sugestão por você, quem está te falando para fazer o teste, está pensando por você, quem passou a pomadinha para escrever ou não sei o que, é quem está pensando por você. E quem é que está com essa criança em casa todo santo dia? É você. Então, meu tutor, você precisa começar a abrir a sua mente. O nosso episódio de ontem, eu falei dos principais perfis de tutores, eu tenho certeza que muitos aqui se conectaram, perceberam que tinham atitudes como aquela, e como aquelas atitudes desfaixam no controle e ainda aproximam de crise. Então, entender esse primeiro ponto é fundamental para saber aonde você não tem que estar pisando. No episódio de amanhã, você vai entender a nossa fórmula do controle. Como é que você pode fazer e aplicar ferramentas importantíssimas, ferramentas dessas que a Mari falou aqui, ela fala, olha, eu dispensei todos os dias, meus animais, eu estou cansada, mas eu chego, eu vou olhar para eles, nada passa despercebido. Isso é pensamento de tutor classe A. Isso é tutor classe A. Isso não é um tutor comum, não é um tutor que está em fase de, aí eu consegui um resultadinho aqui, outro ali com um chazinho que eu apliquei aqui. Não. Um tutor classe A é um tutor que pode cair o mundo, pode vir vendaval e ele consegue controlar a crise. Não interessa. Ela consegue ajudar outras pessoas. Olha esse nível de entendimento, olha esse nível de entendimento. A Mari trabalha com banho e tos, a Mari é grúmer, a Mari não é veterinária, a Mari não é médica, a Mari não é enfermeira, a Mari tem um trabalho específico que é totalmente fora desse ramo de saúde e ela consegue ajudar pessoas que voltam e perguntam por que o teu banho é tão bom, o que que tu faz de diferente? Ela é diferente, ela tem um treinamento diferente e é esse treinamento que eu quero que você tenha também, é essa capacitação que eu quero que você tenha também. Então eu estou aqui para te mostrar que esse método ele funciona e não funciona só uma, duas, três, quatro vezes não. A gente está indo para a 12ª turma que vai abrir as inscrições inscrições na segunda-feira. Para quem está perguntando aqui, gente, vai ter um link com um vídeo onde vai ter toda essa parte explicativa de preço, como é que funciona, tudo na segunda-feira no dia 25 eu vou estar enviando para vocês. Quem já quiser conhecer o programa, aqui no link da Bill tem tudo, um blog lá explicando passo a passo como é que funciona o programa de treinamento Viva Bem Pet. No mais, gente, esse foi o nosso papo com o tutor classe A. Eu espero que você tenha gostado, se conectado. Trazer essa experiência é importante para mim, é importante para você, sim. Não entre aqui achando que você só vai pegar dicas. O programa de treinamento Viva Bem Pet é um programa de construção de tutores. Eu ajudo a transformar a vida de tutores e a transformação ela não se dá num chazinho ou num champuzinho. não. Ela se dá na mudança da mentalidade desse tutor. Então eu estou aqui como mentora para te ajudar a olhar os pontos que você deve olhar e escutar a história de conquistas é um ponto que você deve olhar porque eu sei que a tua jornada é desafiadora, eu sei que você já passou por muita coisa, eu sei que você está ansioso, frustrado, cansado, que às vezes está aqui assim é, bora ver se ela fala alguma coisa que presta aí. Às vezes está assim e eu não te culpo, eu te entendo, eu estou aqui para te acolher, e te mostrar que com a história da Mari você pode mudar a sua realidade. Só que para mudar essa realidade você tem que sofrer um processo de transformação completo onde você tem que entender que você é a peça chave fundamental no processo de controle do teu fim. Tá bom? Então é isso, tutores, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar essa live gravada para quem quiser assistir novamente aqui no Instagram, vou colocar nos stories também. Na verdade, eu vou colocar ela lá na nossa comunidade do Facebook, desculpa. eu vou salvar ela e colocar na nossa comunidade lá. Então quem ainda não está participando, participe que eu vou deixar ela disponível para você reassistir e aqueça seu coração aí com a expectativa de entrar na nossa próxima turma, de também controlar, de dar todas as medicações e de nunca mais ter crise com o teu animal. porque se tiver uma crisezinha, você está em cima. Beijo para você e até mais.